e tá treinando agora pessoas agora vocês não entenderam eu me teletransportei quem é o Zemboa foi mesmo porque você nem acabou daqui eu só se jogou eu tô te falando aí as coisas não eu eu me teletransportei eu fui transportado o pessoal seguinte é porque você não sabe mas o professor já tá dando aula na padaria não vocês não sabe eu ainda tô lá é que eu deixei um eu fiz uma cópia minha ontem eu falei de figuras congruentes certo certo sim hoje eu vou falar de figuras o que quem adivinha semelhança sim Qual que é a diferença de semelhança e congruência eu não faço nada ideia vocês não sabem eu não sei mais ou menos eu já vi só que eu não sei não pode falar Samara é as congruentes tem que ter tipo o mesmo tamanho tem que ser tipo uma cópia e a figuras semelhantes pode ser uma versão menor ou maior eu acho peraí que eu tô tentando fazer uma homotetia tem que fazer isso aqui por um ponto e vou por um fator 1,8 vocês tem que por ponto deixa eu mudar o ponto de lugar e essas figuras aqui elas são semelhantes tá entenderam a diferença isso é muito básico a diferença de semelhança e congruência figuras com vocês sabem exatamente que é figura congruente Oi 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 não foi ontem você fez isso aí não ontem eu falei de figuras semelhantes hoje eu tô falando falando de figuras congruentes na ontem eu falei de figuras congruentes por isso que eu acabei de perguntar vocês entenderam essa diferença do que é congruente do que é semelhante é muito diferente é fundamental entender essa diferença e o que que é uma figura não isso aí pessoal não dá para ficar tudo de novo que é uma figura semelhante a figura semelhante é a figura que eu eu gero por exemplo uma reflexão fazer uma reflexão aqui essa figura que é semelhante é congruente é congruente para essa figura que ela é congruente é com gruente ela tem o mesmo formato e o mesmo tamanho certo até deixar essa figura um pouco variada para ficar bem claro que é congruente ela tem congruente certo se a figura é congruente ela tem os lados homólogos vocês entenderam bem a aula de ontem tá ó esse lado aqui é um modo desse lá dos homólogos são congruentes tá esse lado são homólogos esses lados homólogos são congruentes então a congruente tem a forma da mesma forma e tem mesmo tamanho é certo deu me entender que é congruente sim eu gero figuras congruentes através de três transformações reflexão a rotação e translação essas três reflexões são chamadas de isometrias e isometrias e isometrias agora uma figura semelhante essa figura aqui é semelhante ela também tem os lados homólogos tá só que eles não tem o mesmo tamanho uma ampliação ou redução da outra ela só tem a mesma forma ela só tem a mesma forma e ela não tem o mesmo tamanho ela é gerada através de uma homotetia e se eu clicar aqui olha olha geogébra reflexão inversão não sei o que é tá rotação translação e essas aqui são isometrias e a homotetia é essa que eu acabei de fazer é uma ampliação ou uma redução deu para eu me entender o que é semelhança que é compreensão totalmente diferente sim figuras congruentes é o símbolo é assim ó peraí símbolo vou mostrar que figuras são congruentes são três traços três traços ou dois traços uma cobrinha peraí que travou dois é três traços ou dois traços uma cobrinha figura semelhante é só uma cobrinha tá entender diferença semelhança e congruência sim deixa eu por você eu acho alguma coisa é semelhança e congruência o professor foi então nesse caso semelhante só o ângulo que é igual é calma que se é outra coisa tá então é isso não é o cícero não e olha aqui figuras semelhança a figura semelhança concorda é o mesmo formato não sei se ela triângulo não pode ser qualquer figura tá qualquer figura que eu ampliar ou reduzir eu tenho figuras semelhança vamos vamos vendo aqui tá é vamos lá eu vou ter que pular um tempão e o outro não sei se vai dar tempo falar do teorema de Itália tá cheguei no lugar do que eu queria eu vou lá e não vai dar eu vou ter que deixar para semana que vem vou ter que reprogramar vou ter que arrancar uma aula planejada para reduzir porque a sala foi muito grande muita coisa para falar começou meia hora mais tarde ó e amanhã não dá para fazer o teorema de itália não dá tá bem segunda ó isometria a isometria de reflexão reflexão deslizante transação e rotação isometria é o movimento rígido gera figuras congruentes concorda concorda comigo sim e olha aqui figura original reflexão isometria rotação de 190 graus isometria rotação de 180 isometria ampliação homotetia certo entendeu que é uma detida oi essas figuras aqui não são nem homotéticas nem isométricas concorda e elas são distorções você lembra foto do orkut das pessoas como que era deixa eu ver se eu acho aqui ó as fotos orkut distorcia e as fotos do orkut era tudo assim tá e é que essa esse bing aqui eu rio a pessoa esticava foto ela ficava com a cabeça comprida tá e não dá para tá e no 3d no 3d também é a isometria certo e o homem de ti e olha simetria aqui pessoal simetria de reflexão simetria de rotação ok estão entendendo esses desenhinhos aí olha quando que eu elaborei esse material pessoal quando que eu acessei esse material é de minha autoria eu não sou igual a galera do tubarão que copia na cara dura e não foi a fonte ó abril de 2004 eu que fiz eu que acessei aqui tá então vamos lá ó e olha como que faz o homotetia viram como faz o homotetia estão vendo ali sim aí eu dou uns exercícios para fazer um homotetia e entre as coisas que o homotetia tem é uma questão chamada razão de semelhança o que é razão de semelhança é o seguinte tem esse personagem o simpsons aqui aqui passou de 084 para 080 e de 1 e 40 a 1 e 75 o que é a razão de semelhança a razão de semelhança é a figura antiga pega um lado homólogo sobre o lado homólogo certo e vamos fazer 080 por 064 certo isso é a razão de semelhança coloque geralmente como K na ampliação ela é positiva na redução ela é negativa então alguém faz aí pra mim 1 e 75 dividido por 1 e 40 quanto vai dar 1 e 75 dividido por 1 e 40 quanto vai dar pessoal alguém faz 1 e 25 e 0 para 080 dividido por 0 e 64 mesma coisa 1,25 já falou se a figura foi ampliada a razão de semelhança é 1,25 1,25 é que ela foi ampliada tá eu não quero dar spoiler Lucas mas deixa eu fazer uma coisa aqui vamos mostrar vamos contar Lucas perguntou eu quero responder vamos lá seguinte olha o que eu vou fazer aqui eu vou desenhar uma figura uma figura aqui desenhar uma figura pronto não sei se travou aqui fiz uma figura parece diferente do pet hã? parece um cara de tupete com narigão achei que parecia uma atividade do pet já tava preocupado vamos fazer agora uma homotetia pra ele de razão positiva vamos colocar o fator 2 tá aquele cara que eu fiz o o o o o simpson lá tá deixa eu só mudar esse aqui pra baixo sabe aquele simpson que eu fiz aquele simpson que eu fiz ele aquele simpson que eu fiz ele foi de razão 1,25 aqui eu fiz razão 2 o que aconteceu se eu fizer com a razão 2 o que aconteceu com a figura ampliou ou reduziu? ampliou e se em lugar de 2 eu fizesse 1,5 o que que ia acontecer? vou fazer uma outra homotetia aqui razão 1,5 o que que você acha que vai acontecer? 0,5 o que que você acha que vai acontecer? vai diminuir certo? sim então se eu tiver o k maior do que 1 eu amplio e se eu tiver o k entre 0 e 1 eu reduzo e se eu tiver o k igual a 1 o que que acontece? essa homotetia vira uma isometria você mantém uma figura congruente certo? ok? agora vamos ver se eu fizer uma uma razão negativa o que que vai acontecer? vou mostrar vai acontecer com uma razão negativa tem jeito de copiar no geogébra alguém sabe? se dá pra fazer ctrl c e ctrl v ctrl c e ctrl v não dá não precisa fazer outra acho que deu deu vamos pôr pra lá pra não bagunçar agora e se eu fizer uma isometria negativa? o que que vocês acham que vai acontecer? uma homotetia negativa? diminuiria? hã? diminuiria? diminuiria se for n0 e 1 né? n0 e 1 diminui então vamos lá boa boa milena então vamos pôr menos 2 espera aí que eu preciso só mudar o teclado aqui menos 2 olha o que aconteceu bom deixa eu pôr mais perto o que aconteceu com a figura? inverteu inverteu aumentou invertida é só a única diferença se for negativa então a homotetia se for menos 1,5 ela vai inverter e nota que ela vai ficar pra frente da figura ela vai ficar em direção ao ponto de foco que eu colocar tá? fica em direção ao ponto de foco é o ponto eu tenho que escolher um centro de homotetia tá? o centro de homotetia qual que é? é o D? não sei não é esse não é esse não é esse será que é esse? esse é o centro de homotetia tá vendo? tá vendo a posição que ela tá ficando? se eu colocar negativo nossa eu fazia isso na lousa colocar negativo é positivo 2 positivo olha pra onde que vai? pro lado de trás entendeu? então o que importa é o K o módulo do K tá? sinal não vai interessar vai interessar o seguinte o K é maior que 1 quando é ampliação e é menor que 1 quando é redução como é que eu calculo o K? comparando as duas figuras tá? certo? sim olha aqui verifique o tipo de homotetia é pra falar que tipo de homotetia foi feito aqui tá? aí eu não vou ensinar vocês a construir homotetia não que vocês fazem no GeoGebra mas por exemplo eu ensinava os alunos a fazer ó faça uma homotetia positiva de redução 1,2 a partir da figura então eu ensinava os alunos a fazer isso eu não vou ensinar hoje tá bom? certo? entenderam? não é espelho não o espelho só inverte ok? então a prova da homotetia positiva é o seguinte eu ligo até aqui e a redução não é de 1,5 então eu pego metade dessa figura aqui que vai ser o A' eu ligo até o B pego metade do que tá aqui B' eu ligo até o E pego metade do que tá aqui E' eu pego até o C metade do que tá aqui é o C' e eu pego até o D metade do que tá o D' aí claro que ficou horrível o que eu fiz aqui mas essa figura aqui é a minha figura homotética tá? certo? eu mandava os alunos fazer eu mando né é porque tem pandemia então desde quando foi essa pandemia eu não fiz isso eu mando os alunos fazer isso na sala de aula normal na homotetia aí quando é ampliação você dobra então aqui é o tipo de homotetia que é feito tá? não sei se você percebeu a homotetia aqui ela é negativa ela é menor que menos 1 que é um K menor que menos 1 aqui esse é o F' o F' é um K maior do que 1 certo? o K chama coeficiente de proporcionalidade tá? aí eu mandava os alunos fazer tá? agora vamos lá é lembra que eu expliquei pra vocês congruência de triângulos? lembra que eu expliquei congruência de triângulos ontem? agora eu vou explicar semelhança de triângulos então atenção, muita atenção tá? que tensão meu irmão então vamos lá eu vou dizer um triângulo peraí, vamos dizer outra alguém já tinha estudado homotetia? eu já, só que porque eu fiz eu tô com calma hã? ninguém tinha estudado homotetia? é impressionante que eles não ensinam isso no material do pote tem mas tem livro didático normal também tá? então vamos lá eu vou desenhar um triângulo semelhante 1,5 concordo que essas figuras são semelhantes? concordo que são semelhantes? então vamos lá é quando que doi o que que acontece se o triângulo é se o triângulo A peraí que tá travando aqui se o triângulo ABC for semelhante ao triângulo A' B' C' o que é obrigatório acontecer aqui muita atenção se o ABC é semelhante ao A' B' C' obrigatoriamente o ângulo A é igual ao ângulo A' sabia disso? os ângulos não mudam na ampliação sabia que dá pra olhar pro espaço sideral e saber o ângulo? fala a verdade se eu te mostrar uma foto você consegue saber a distância entre duas coisas o tamanho de uma coisa na foto? consegue saber? só olhando pra foto saber o tamanho de alguma coisa? não dá pra saber a menos você tem uma referência certo? eu tirei uma foto de uma árvore eu não sei o tamanho dela mas o ângulo eu sei por uma foto eu sei o ângulo o ângulo não muda se eu ampliar ou reduzir se eu fizer uma escala escala gera figuras o que que é escala? escala é a razão de semelhança certo? sabe aquele K que eu tava fazendo? a escala é uma razão de semelhança mesma coisa então esse A aqui e esse A são o mesmo independente da ampliação tá? esse B' e esse B também são o mesmo certo? e esse C' e esse C' também são os mesmos são congruentes os ângulos são congruentes tá certo? já os lados homólogos eles não são iguais qual a relação que esses lados têm? qual a relação que os lados têm? os ângulos os lados aqui são homólogos não são congruentes e os ângulos? o que os ângulos são? os ângulos são congruentes os lados o que eles são um do outro? esse é lado? o que é congruente a esse? qual a diferença? proporcional eles são proporcionais então A' B' está para B assim como B' C' está para BC assim como C' A' está para CA então eles são proporcionais e qual é essa proporção aqui? um K deu pra entender? deu pra entender? hum olha essa figura aqui olha essa figura aqui hum peraí, antes deixa eu falar para os critérios de congruência aí a Rita perguntou ontem eu não sei se ela está aí hoje porque parece que na quarta ela está fazendo o curso eu vou mostrar o critério de semelhança eu não estou com o texto aqui você está aí que gracinha eu gosto tanto de você Rita hum aí Rita o critério ângulo-ângulo se dois ângulos de um triângulo são congruente eles são semelhantes entenderam isso? basta dois ângulos serem congruentes para os triângulos serem semelhantes e isso é uma coisa que vai te ajudar muito em muitos problemas entenderam esse primeiro critério? que merda hein? olha ali certo? segundo critério lado-ângulo-lado só que aí não é o lado igual é o lado proporcional se eu fiz a razão de semelhança de dois lados e de dois ângulos e do ângulo entre eles apesar que essa figura não está mostrando isso não está assim se eu fizer a razão de semelhança de dois lados e um ângulo entre eles eles são semelhantes vocês estão entendendo que é outros critérios é outra coisa os critérios de semelhança e de congruência certo? e lado-lado-lado quando eles são proporcionais são só esses três tá? certo? então vamos lá esse é um problema clássico de semelhança de triângulo vamos lá tem dois triângulos semelhantes aí? tem qual? A, B, C e C, D, E vamos escrever os ângulos de lados homólogos eu tenho dois triângulos semelhantes, certo? estou comendo de alguma forma, pessoal então, o triângulo A, B, C e o triângulo E, D, C certo? ok? não, mas calma vamos lá vamos lá qual é o ângulo homólogo ao A? qual o ângulo homólogo ao A? é o E, concorda? concorda que o ângulo homólogo ao A e o E? e qual o ângulo homólogo ao B? é o B, concorda? concorda comigo? e qual o ângulo homólogo ao C? o C é comum então, pelo caso, A, A eu sei, e isso aqui está dizendo que é a alfa e pelo A, B então, pelo caso, A, A, eles são semelhantes agora vamos ver os lados homólogos qual que é o lado homólogo ao A, B? qual que é o lado homólogo ao A, B? A, B é esse aqui qual que é o homólogo ao A, B? tem que saber isso não vale problema o C, né? o C é o homólogo ao A, B qual que é o lado homólogo ao A, C? muita gente tem dificuldade de ver isso, tá pessoal? qual que é o lado homólogo ao B, C? eu geralmente, eu fixo o ângulo na frente do alfa é o B, C então, na frente do alfa é o C, D então, isso tem que ser o homólogo aí, eu posso escrever o seguinte que a B está para C, E assim como a C está para D, E assim como o B, C está para C, D vamos lá A, B quanto que vale a B? não sei, não quero saber não tenho raiva de quem sabe quanto que mede C? 2 quanto que mede o A, C? o A, C mede 3 é 3 mesmo? não, A, C é 4 quanto que mede o D? não sei, não quero saber tem raiva de quem sabe e quanto que mede o B, C? o B, C mede X mais 2 e quanto que mede o C, D? mede 2, eu sei quanto que é o C, E sim C, E mede 2 não é isso, certo? tá certo o que eu fiz aqui? hum, eu não esqueci de alguma coisa? não, o CD é 3, né? parece que estou esquecendo alguma coisa, não estou? hum hum eu tenho 3 coisas para encontrar eu tenho 3 coisas para encontrar, vamos lá parece que não vai ter solução isso hum 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 tá voltando informação, não tá? hum bom faltando informação desse jeito não dá para fazer não hum vamos lá hum hum até acho que dá para fazer sim, porque? eu tenho 3 equações e 3 variáveis então se eu montar um sistema 3 por 3 dá, mas não quero complicar a vida de vocês eu vou fazer mais parte e aí hum 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 só dos arros. Qual que é o lado homólogo é o AB? Qual que é o lado homólogo é o AB? BD. O AB vai do ângulo alfa até o ângulo não comum. Então é o CE, né? Que é o CI, que é o homólogo. Não, não. É o lado comum, é o CB. Qual que é o lado homólogo ao AB? CB. C, concorda? Qual que é o lado homólogo ao BD? B. Bom, esses dois dados eu não tenho, nem AD, nem CE. Eu vou ignorar eles. Eu posso até colocar, não preciso. AB está para CB, assim como BD está para B. AB mede X mais 1, CB mede 3, BD, BD mede 10, e BE mede X. Certo? Entenderam o que eu fiz aqui? aí é só resolver essa equação aqui. Multiplique em cruz, né, Mayara? Está aí, Mayara. X2 mais X igual a 30. X2 mais X menos 30 igual a zero. é uma equação de segundo grau. O que eu faço para resolver a equação de segundo grau? Fórmula, né? Pode vetorar, mas fórmula. Menos B mais ou menos raiz de delta. Cadê a Mayara? B2 menos 4 A. Mariana, você está aí? 4 A C sobre 2 A. Certo? De novo, elas estão em uma aula, Mayara e Mariana? Mayara, eu não podia perder essa aula. É um assunto pouco explorado na escola. Então, X é igual acho que a Mariana nem está ouvindo também porque eu estou falando o nome dela no perto para prestar atenção. Isso aqui é raiz de 120 que é 11 sobre 2. Então, X pode ser menos 6 ou X igual a 5. Tem como isso aqui medir menos 6? Tem como medir menos 6? 6? Então, eu vou escrever não serve. Tem gente que acha feio escrever não serve. Eu tiro meio ponto 2 décimos de quem não escreve. Então, ou não não convém se não gosta de não serve, aí você marca o X no 5. Deu para entender congruência de triângulo? Conseguiram entender? É um assunto muito importante dentro de matemática. E baseado nele existe um teorema que eu não vou falar com muita profundidade. Mas olha, esse tipo de exercício aqui cai muito mais do que vocês imaginam. e tem muito mais exercício aqui, exercício difícil. Eu estou fazendo só por cima. Esse curso é por cima. Vamos fazer mais um. Olha esse exercício aqui. Mais um só. Tá? Ó, tem dezenas de exercícios de semelhança. A minha aula é aula para incentivar você a estudar sozinho. A minha aula eu vendo o peixe. Estou vendendo o meu peixe. Você vai pescar o resto lá sozinho. Vamos lá. Na figura ABCD é um quadrado inscrito no triângulo EFG. Se a medida de EFG é 10, qual é o perímetro do quadrado? Vocês entenderam a pergunta? Sim. Quero saber o perímetro do quadrado. O perímetro do quadrado é 4L. Quero saber quanto que é 4L. então vamos lá. Vocês conseguem enxergar dois triângulos semelhantes aqui? Sim. Sim. O pequeno ali é não, o do lado direito e o do lado esquerdo. O triângulo AED é congruente ao triângulo FEG. Concorda? Vou usar um critério. Não, professor. Não é congruente semelhante. É semelhante. Vou usar um critério. Esse ângulo é congruente a esse. Você concorda que esse ângulo é congruente a esse? Sim. Por quê? Sim. Por conta que ali tem uma linha no meio que chama. Porque tem duas paralelas. Tem duas paralelas, né? Que é um quadrado, então essa reta tem que ser paralela a essa, senão não seria quadrado. Concorda? Que num quadrado os lados opostos são paralelos? Quadrado é um paralelograma. Como que chama esse ângulo em relação a esse? Não é alterno interno, é outro nome da mesma matéria. Que são congruentes, mas como é que chama ângulos nessa posição? Não é possível, o pessoal fala ângulos correspondentes. Esses ângulos são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são congruentes. Tem gente que fica usando o termo igual. Fica falando igual, parecido. Não. é correspondente. Esse ângulo é correspondente esse ângulo. É o nome. Ângulos correspondentes são congruentes. Tá? E esse ângulo aqui é comum. Concorda? Concorda? Então, ângulos, pelo caso AA, eles são congruentes. São semelhantes. Concorda? Pelo caso AA, são semelhantes? No caso, ângulo, ângulo. Então, beleza. Eu quero achar esse valor de 6, né? Vamos lá. O FG é homólogo ao AD. Concorda? Que o FG é homólogo ao AD? E a altura desses triângulos também é homóloga. A altura não é um lado, né? Mas a altura também é homólogo. E a altura desse triângulo aqui é 6 menos L. Concorda? Então, a altura é 6 é homólogo ao 6 menos L. Vamos já colocar o FG e o AD e os números que eu tenho. FG é 10 e o AD é o L. Então, agora eu consigo calcular facilmente o L multiplicando em cruz. 6L é igual a 60 menos 10L. 16L é igual a 60. L é igual a 60, 16. Ou seja, 15 quartos. Mas eu quero achar o perímetro. O perímetro é igual a 4 vezes 15 quartos. O perímetro é igual a 15. Muito legal esse tipo de questão, né? Muito pouco explorada e muito útil. Entenderam isso? Não, agora você consegue. Agora você sabe ler isso, né? Esse é um exercício padrão que você dá até na escola pública para o aluno. isso aqui não é nada olímpico. É um negócio comum. Tá? Certo? Tem que treinar um tanto. É, é materno do nono ano isso. Tá? No finalzinho do nono ano. Certo? Isso se chama semelhança de triângulos. É um monte. Tem muito caso que tem que falar aqui. Eu teria que dar umas 3, 4 horas de aula. A minha aula não é aquela aula bonitinha igual do Cícero que chama Esmeralda. Ô, Esmeralda, põe aí. Não, a minha aula é tosca. A minha aula... Sabe o que eu acho que eu estou falando muito do Chaves? Que o seriado do Chaves é tosco. Não são pedras, são aerolitos. O que são os aerolitos? Os aerolitos são o disopor. Aí cai aquelas pedras de disopor na cabeça do... Pois é, os aerolitos. O aerolito é o disopor. A minha aula é assim, é tudo tosco, é escrevendo aqui na hora, errando, recometrando, tal. Não, mas é legal, é um Chaves. É o Chaves da Lúcio. Olha aqui. Só um detalhe, seno, cosseno e tangente, seno, cosseno e tangente é variado dessa matéria, sabia? Só tem sentido falar em seno, cosseno e tangente, porque todos os triângulos retângulos, se tiver um ângulo, eles são semelhantes entre si, não são? Eu fiz um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui tem um grau, 20 graus. Você concorda que o cara lá da Grécia Antiga, que fez 20 graus num triângulo, fez um triângulo semelhante ao meu? Por quê? Pelo caso, há ângulo, ângulo. Eu tenho um ângulo de 20 e um ângulo de 90. Caso, ângulo, ângulo, todos são semelhantes. Todos são semelhantes. Aí a gente fala que sempre que eu pegar esse cateto aqui, oposto ao 20, e essa hipotenusa aqui e dividir, essa razão de semelhança chama seno de 20, porque é igual em todos, porque todos são semelhantes. Entendeu? Então, as razões que eu vou me me fazer sai da semelhança de triângulos, tá? É consequência delas. Então, olha um outro exercício, Manjá diz. Tem um prédio, o sol e um poço. Qual que é a altura do prédio? Diz que o Tales mediu a altura da pirâmide fazendo essa cálcula. vocês já viram isso? Isso aparece muito em livro didático. Dá certo o que fazem por conversão? Então, isso aqui é muito comum que diz que Tales de Mileto mediu a pirâmide do Egito usando essa ideia aqui. Ele pôs uma tábua fincada na praia, mediu o tamanzinho da praia, aí foi lá na pirâmide, fez, usando essa ideia. essa ideia é simples, H porque se for assim, H seria 25. É, ué, faz a razão de semelhança que H dá 25. Só cortar aqui, certo? O prédio tem 25 metros. Agora, presta atenção, essa história do Tales e a pirâmide é uma fake news. Fake news. Já existia fake news naquela época. Um jeito de você saber por que é fake news é ler um livro chamado O Teorema do Papagaio, tá? Isso não invalida os problemas, tá? Isso não invalida os problemas. Você lê um livro chamado O Teorema do Papagaio, ele explica por que é impossível isso acontecer, falando de equinócio e solstício e também por causa da coisa. Olha a ideia do que o Tales fez. Você vai ver várias figuras assim, umas mais fofinhas que a outra, apesar de ser uma fake news, para fins matemáticos é interessante, tá? Historicamente isso é falso, mas vê se você enxerga a figura, eu não estou conseguindo dar zoom. Estão enxergando a figura que o Tales fez para medir a altura da pirâmide? Sim. Tá? É bem legal a ideia, olha ali, a ideia do Tales, é bem legal, tá? Tem vários desenhos que você vai achar só você colocar a Tales e a pirâmide. Olha aí, está vendo esse desenho aí? Tem muitos desenhos que fazem essa ideia, tá? Se vocês quiserem ler por que isso é verdade, esse aqui está em francês, olha que legal. Só vocês pesquisaram o livro O Teorema do Papagaio. As Escolas Públicas Compraram, igual o Tio Petros e Conjector de Goldbach. Esse livro, O Teorema do Papagaio, ele é bem legal, a escola comprou, as escolas comprou, é uma leitura suave, eu acho que o Tio Petros e Conjector de Goldbach é melhor, mas se você ver esse livro na biblioteca, compensa ler. É um livro muito interessante e fácil de ler, tá? O Teorema do Papagaio, tá? É um romance também, igual coisa. não é um dos meus favoritos, não, mas ele é bom, tá? O Tales foi um dos sete sábios da Grécia Antiga. O Tales é mais antigo que o Pitágoras. E o Tales, ele demonstrou o chamado Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? Presta atenção. Eu tenho retas paralelas. Tenho três retas paralelas. Certo? E aí eu tenho essas retas cruzando aqui. Você tem o livro, Maria Eduarda? Muito legal o livro, né? Eu vou colocar um A aqui, um A' aqui, um B aqui, um B' aqui, um C' aqui. O legal é demonstrar o Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz que AB está para A'B', assim como BC está para B' e C' ali. Deu me entender o Teorema de Tales? Tá? Esse daqui é chamado de Teorema de Tales. Cuidado que esse é o Teorema de Tales. Existe também um pequeno Teorema de Tales. Fala Tales. Fala Gustavo. Eu só vi um dia, apenas vi um de uma vez, uma pessoa provando o Teorema de Pitágoras, que foi com a água, sabe? O Mith colocou a água dentro dos quadrados e quando ele girava a água completava a hipotelusa. Veja, isso não é uma demonstração. Isso ele está mostrando que naquele caso funciona. Demonstração é uma prova rigorosa que aquilo sempre funciona. Então, ele não está demonstrando. Ele está mostrando que aquilo usa. O Teorema de Tales e de Pitágoras para ser provado é complicado. O Teorema de Tales ele é mais ele é mais difícil de provar do que o de Pitágoras. O Matheus está falando o Teorema da Bicetriz Interna e o Teorema da Bicetriz Externa. Como eu não vou ensinar isso, vai ficar para a plataforma, tá? Então, o Teorema de Tales está aqui. Agora, o Teorema da Bicetriz Interna também está aqui, só que travou. O Teorema da Bicetriz Interna cadê? Teorema de Bicetriz? Não. Teorema da Bicetriz Interna e da Bicetriz Externa, tá? Então, eu não vou falar nesse curso, não vai dar tempo, tá? Mas vocês podem pesquisar. Aqui tem tanto o Teorema da Bicetriz Interna, não tem só exercício, quanto o Teorema da Bicetriz Externa. São dois assuntos que não vou ensinar no curso, tá? Mas é importante. Não é tão importante quanto o de Tales, tá? O de Tales é o mínimo, o minimórum. Mas se você quer ter um bom desempenho, assista isso aqui. Teorema da Bicetriz Interna e o Teorema da Bicetriz Externa. Da Externa, usa menos, tá? Eu não vou falar, vou pôr na plataforma. Ah, Otávio, se eu não souber, acontece alguma coisa? Não, tá? Esse é um assunto que eu pulo na escola, porque ele é importante, mas para o aluno comum, só vai fazer vestibular, que vai fazer direito, medicina, esse não é tão importante. Agora, o de Tales é. Então, eu vou falar do de Tales agora. Tá? O Teorema da Bicetriz Interna e a Bicetriz Externa é a decorrência de Tales, certo? Então, vamos lá. Teorema de Tales. Vou falar bem rápido, porque eu nem postei o link do torneio da aula do TM2. E a Mayara não está aqui para me ajudar. Olha aí o tipo de exercício. Concordo que esse exercício é bem fácil, concordo? 3 está para 6, assim como 4 está para X, eu posso pôr assim também. Apesar de eu anunciei que é 3 sobre 4, 6 sobre X, a ordem não importa. X é 8. Eu lembro isso? Fala. Pode falar. Alguém falou? Fala, Gustavo. Não, só disse que X é 8. É, X é 8, é o dobro, né? É o dobro. Se esse é metade desse, esse é metade desse, certo? claro que eles vão pôr exercícios bem deformados. Olha aqui, esse aqui dá para fazer tanto por semelhança de triângulo quanto por teorema de Thales, não dá? Dá. Eu não posso pensar dois triângulos semelhantes em lugar de teorema de Thales, eu posso pensar nesse triângulozinho aqui e eu posso pensar nesse triângulozão aqui. Aí você percebe a conexão entre um assunto e o outro. Professor? Oi. Esse triângulo aí dá para fazer por Pitágoras também, né? Não. Aquele ali, o triângulo... Porque não tem o reto. Ué, tem algum reto ali, sim, ali, perto ali do varticinho do 14. Então, não dá para você ter certeza do que é reto, né? A figura pode estar fora de escala. Mas mesmo que tivesse o reto, não seria tão útil usar Pitágoras. Pode falar, Pitágoras. Ô, professor, nesse segundo triângulo aí tem um que é parecido, certo? O que está assim, ó, deitado. aí dá para fazer uma operação separada ou não? Não entendi. Nesse segundo triângulo, está vendo a linha que passa? Espera aí, deixa eu desenhar aqui. Ó, eu posso pegar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui e fazer o teorema de semelhança de triângulo. Posso fazer semelhança de triângulo, certo? Aqui, ó. Ah, não dá para ver, não. Não dá para ver. Não entendi a pergunta dela. Alguém consegue me explicar? Não entendi, pessoal. Quer explicar de novo, Ana Clara? Vou tentar. É que no 14 e no 12 tem a linha entre o C que dá ali, ó. Sabe? Está vendo? A linha cruzada entre C e R. Aqui. Isso. Agora, esse ponto aí faz uma reta entre a linha ali, a linha de cima, cruzada. Assim? Dá para fazer uma operação separar com uma das duas? Ou não? Não, porque você não sabe o ângulo que está aqui. Isso aqui independe do ângulo. Esse valor aqui, você pode mudar esse ângulo aqui o quanto você quiser. Ele é sempre o mesmo. Ele vai ser sempre, ó, 6, 7, 2, 3. Ele vai ser sempre 10,5. Independente do ângulo. Entendeu? E isso que você está fazendo depende do ângulo. Entendeu? Esse é bem simples. Tá? Ele é bem simples. Deixa eu ver se eu pego um outro. Eu quero pegar um exemplo que cai muito em vestibular. Muito, muito. Ah! Às vezes põe X e Y. Eu só vou fazer duas contas. Vamos embora? Concorda que é só fazer duas contas aqui? 21 está para 7, que é essa soma. Concorda que 21 está para 7? Propriedade da proporção. Assim como o X está para 4, assim como o Y está para 3 e faz duas contas separadas. Certo? Então, às vezes tem um monte. Olha esse aqui. tem que tomar cuidado com esse aqui, certo? Esse aqui eu vou colocar 12 está para 8, 6 está para Y, e como é que eu ponho a outra fração? X está para 4? Não, 4 está para X. É, tem que tomar cuidado. Para entender isso, imagina essa reta sendo arrastada para cá. Tá? Eu tenho que colocar a mesma reta. Cuidado com isso, tá? Cuidado. Certo? Ok? Ok. Olha aqui de novo, está vendo? Essa pegadinha é muito comum. E se tiver 3 retas aqui? É só fazer um tanto. É só pegar onde você consegue, por exemplo, 3 quartos é igual a Y5, aí você calcula Y, aí aqui você calcula X, e aqui você calcula Z. Entendeu como você vai fazer? Sim. Entendeu? Deu entender como faz isso? É que eu estou fazendo bem rápido, tá? É, eu vou entender, sim. Olha aqui, eu vou fazer primeiro o quê? Primeiro que dá para calcular. Aqui é 1, eu vou calcular primeiro Z aqui. Não, dá para calcular primeiro Y também. Aí só depois que eu calcular, não, o X também dá para calcular, o X vai usar essas duas retas aqui. Entenderam como que eu vou achar o X? X está para 2, assim como o 6 está para 3. Ah, tá. Mas aí, aquela reação do meio não importa, né? É, para ir para o X, não. Eu quero mostrar um negócio manjado para vocês. Quero mostrar o negócio. Ó, aqui vai dar umas equações de segundo grau cabulosa. Não, aqui é do primeiro ainda. Mas às vezes cai num delta. Certo? E eu acho que sim. Não sei quem falou isso. Isso, Matheus. Exatamente. Tá. Olha aqui. Às vezes vai dar um sistema de equação, tá, pessoal? Às vezes vai dar um sistema de equação, às vezes vai dar uma equação de segundo grau, às vezes vai, sei lá, pode aparecer um monte de coisa, tá? Ok? Aqui vai dar uma... Não, não. Vai dar uma... Peraí que eu preciso... Eu quero mostrar o manjado. Olha aqui, tá vendo? Dá para usar o termo de Tales para resolver o gráfico. Olha, aqui eu digo a produção em 1990, a produção em 1996, eu quero saber a produção em 1994. Entendeu o que dá para usar o termo de Tales em gráfico? Entenderam isso? Sim. Oi, Mel. Fala oi aí na gravação, vou aparecer na tua carinha no vídeo. Vocês vão falar oi. Ah, vou aparecer um segundo. Eu quero mostrar um exercício manjado. Ah, não, não é não. Eu quero acabar... Preciso acabar essa aula. Olha, olha que legal exercício, ó. De Rio. Eu quero mostrar um manjado. É um manjado que até eu, quando vou dar a prova, ponho. Exercício manjadíssimo. Olha aqui, isso aqui também usa o teorema de Tales do Enem. Não vou fazer. Pensem vocês. Esse daqui também é manjado, mas não é esse que eu quero mostrar. Qual que é? Esse espanjado, deixa eu explicar. Eles põem uma rua e outra rua aqui. E põem três terrenos. A, B e C. E eles falam que a frente desses terrenos mede 20, 25 e 15. e diz que a soma dos fundos aqui do terreno mede 90. E pergunta quanto que é o fundo do A, quanto que é o fundo do B, quanto que é o fundo do C. Ou manda calcular a área. Certo? Deu para entender isso? Deu. Faz uma rua e põe os fundos. Pessoal, infelizmente, tem que acabar a aula nesse exato momento ou não dá tempo, porque eu não mandei o link ainda. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu vou dar aula agora do Tornei Meninos da Matemática. Todos estão convidados, inclusive meninos. Eu vou demonstrar a lei dos senos e dos cocentos. Você gostou mesmo, Sá? Que legal. Não foi tão boa, não. Bruna, eu adoro você, Bruna. Você vem tão... Você aparece tão... Só nesse curso. Faz as Olimpíadas também, porque você é tânker. Você é tânker. Eu vou... Estou salvando rapidinho, porque eu tenho que vazar, tá? É semana que vem, professor. Obrigada pela aula. É semana que vem. Eu que agradeço vocês, tá? Vocês foram tânker hoje. Ótima participação.